E quando a prova já chegou junto com a pera, só a bandeira amarela parada ali, hein? Atenção, bandeirinha, bandeira amarela parada, pra finalizar só aí, ok? Só a parada. Quando o Mariola liberar o fundo ali, eu tô brincando, eu tô vendo ali os sentidos ali, eu tô no Rio de Janeiro. É, a bandeira liberada daqui a pouquinho, hein? Vem federal, vem federal, mais capuxaba que o Romano do Rio de Janeiro, e o Daniel Pessoa é, em tua placa de chuva, volta pra fechar aí a sua categoria, Daniel Pessoa é, general, passa pela primeira posição, vamos ao Rio de Janeiro, tem que trocar de todos, o São Romano do Rio de Janeiro contra o Fira, aí agora, chega a seu ponto na segunda condição, quem é que aposta? Pessoa é, Daniel Pessoa é, general, vem pro Rio de Janeiro, tem que trocar de última volta com o Daniel, passa o federal! Pessoa é, Daniel Pessoa é, Daniel Pessoa é, general, vem federal! É, Daniel Pessoa 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 é, Daniel Pesso